E aí pessoal, tudo bem? Vamos a um vídeo tutorial de como exportar suas fotos para o portal Wikiavis. É isso aí. Vai ser um vídeo bem rápido e prático, pessoal. Então, para exportar a foto para o Wikiavis, a gente precisa saber de duas coisas, pessoal. Eu já localizei aqui na página as informações que o Wikiavis fornece. E você vai precisar saber duas coisas a princípio. Que o arquivo máximo, o tamanho do arquivo máximo que o Wikiavis pede é 8 MB. E que a aresta mais longa da sua foto, no máximo 1080 pixels. Então, você já tem essa informação. Com essa informação, nós vamos até o Lightroom, que é o software que eu uso para exportar. Então, pessoal, aqui no Lightroom, você pode ter dois caminhos. Um, você vem aqui em arquivo e clica em exportar. E vai aparecer o menu de exportação. Ou, da forma que eu mais gosto, você vem com o mouse em cima da foto, botão direito do mouse, exportar e exportar. Muito bem, pessoal. Vamos configurar agora essa parte aqui da exportação, que é a mais importante. Vamos, então, colocar na subpasta. Isso aqui é importante você colocar na subpasta, tá? Uma pasta onde vai guardar todos os seus arquivos que você exportar para o Wikiavis. Então, eu vou nomear essa pasta o Wikiavis. E o Lightroom vai criar essa pasta. Renomear para não é o caso, tá, pessoal? Vídeo também não é o caso, tá, pessoal? E aqui, configurações de arquivos. Formato da imagem. Pessoal, aqui nós temos TIF, PNG, DNG. Mas o formato aceito pelo Wikiavis é JPEG, tá? O espaço de cor para a internet, pessoal, não tem melhor. É o sRGB. Limitar tamanho do arquivo. Sim, aqui nós temos que configurar, pessoal. Então, nós vamos marcar tamanho do arquivo. E lembra que, no máximo, são 8 MB. Então, aqui está em KB. Então, a gente vai colocar 8000K. Redimensionamento da imagem. Aqui nós vamos ajustar também, pessoal. Lembra lá da nossa informação que a aresta mais longa da sua imagem tem que ter 1080. Então, a gente vem aqui. Aresta longa. Já tem aqui, mas eu vou digitar novamente. 1080 pixels. Resolução podemos deixar 300. Não tem problema nenhum. Marca d'água nós vamos deselecionar. E agora, pessoal, para não ter que estar repetindo esse processo, antes de eu exportar aqui, antes de exportar, eu vou criar um preset com o nome WikiAvis para eu não ter que fazer isso toda vez que for exportar uma figura para o WikiAvis, uma foto para o WikiAvis, um registro. Então, eu aperto criar. Você vê que ele criou aqui o WikiAvis, pré-definições do usuário WikiAvis. E eu não vou precisar mais repetir essa tarefa para exportar. Eu venho aqui e clico em exportar. Ele está fazendo a tarefa. Certo? E a minha foto foi exportada. Repara bem, pessoal, que se eu quiser de novo exportar uma foto, eu venho aqui, botão direito do mouse, exportar, e agora ele já criou o meu preset para o WikiAvis. Ou seja, tudo aquilo que eu configurei, ele guardou nesse preset aqui. Então, só eu clicar aqui e a configuração vai se repetir. Então, vamos voltar lá para o portal. Certo? Chegando no portal, eu venho aqui, incluir registro. No meu caso, foi na trilha dos tucanos. Venho aqui, seleciono o arquivo. Ele criou no meu computador uma pasta chamada WikiAvis e está aqui meu arquivo exportado. Enviar arquivos. Trilha dos tucanos. A espécie. seleciono a espécie e clico em publicar fotos. Vamos lá ver? Venho aqui, meus registros e está aqui a minha foto. Então, é isso aí, pessoal. Se você gostou desse tutorial, dá o like, se inscreve. Se tiver dúvidas, deixa nos comentários que você incentiva a gente a criar mais tutoriais. Obrigado, pessoal. Valeu! Tchau! Tchau!